Uhul, roubou meu coração, ela é um 5-7 e eu que saio como ladrão Uhul, favela sinistra, sua família me odeia o que eu posso fazer se eu sou cria E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? E antes da gente ir pro vídeo de reação de hoje, vou pedir mais uma vez, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, todo mundo ativa o sininho Senão o YouTube não vai mandar notificações pro meu canal pra você E me segue no Instagram, agridoce__indie E vamos pro vídeo de reação de hoje, que é longo, tem quase 15 minutos, então bora assistir Que será Johnny vs Sepante Então, tudo certo? Vamos lá, play Vem geral, vem, vem geral, vem Uhul, uuuh, 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 uuuh Aê, 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 aê Tá o papo usado a Zap Rap, mas não é sujeito homem Cê sabe, eu sou o MC Johnny Na verdade é a Zap Rock Na moral, eu sou sujeito homem Você é do rock, do rap é o Johnny Você é o Sepante, sei lá Mas sei que cê vai apanhar Cê pode ter certeza Pode olhar no meu olho e vai ver que a rima é uma beleza Não adianta cê ficar olhando assim, meu mano, é o bike Porque cê sabe, mano, que eu tô pronto pro combate É MC Johnny, que é sempre de freestyle Sabendo que a melhor resposta é o ataque E das vezes é melhor, o ataque é a resposta O mesmo jeito eu faço dos dois porque tu é um bosta Você pode tentar, meu mano, eu sou um pipolho Você não me ganha nem me olhando com esses quatro olhos Porque cê sabe, mano, sempre é um É quatro olhos, só que MC tu é menos um É um negócio complicado, mano Se liga que dá falha Agora ataca, ataca, ataca que eu te mato na batalha Cê até falou de blusa, só que cê não improvisa Desse rap que eu faço, cê não usa nem camisa Aê, e cê não entende como é que eu faço Por isso meu parceiro, cê aqui é mais um capaço É do rock, agora você tomba Só que eu represento a R.A.P. E te mato a C.T. se for no samba E cê não entende como é que eu vim chegando Porque meu passa, eu vim chegando Te matando no samba Eu sigo no caminho Posso até te matar devagar, devagar, devagarinho E cê não entende a referência a R.A.P. Porque meu passa, hoje não vai dar pra você Pagode, mesmo assim como você não pode Porque meu passa, você tem um ego maior que o bigode E mesmo assim cê tenta Não adianta fazer não Porque no freestyle cê não argumenta Cê falou cê é o Sepante Eu vou além Sou o Sepante mesmo E pra mim você é que ninguém É isso aí, alto nível começando a semifinal Meu mano Johnny, meu mano Sepante Lembrando que vocês decidem Espero que tenham coerência na decisão Só votem porque vocês acharem que rimou melhor, tá ligado? Sejam justos Vamos que vamos Meu mano Johnny Só quem gostou do Johnny faz barulho aí, Botafogo Sepante Só quem gostou do Sepante faz barulho aí, Botafogo Então, pra confirmar Barulho pra Johnny, Botafogo Barulho pra Sepante, Botafogo Sepante Jurados Primeiro round é do Sepante Vamos que vamos 45 segundos Quem terminou começa Vamos que vamos Deixa eu morrer não, família Eu tô impossível hoje Falei que cê é ninguém Rap é incomum Sabe por quê? Porque não adianta fama Pra mim você é só mais um Aê Então agora cê vai até tentar Comigo E mesmo assim cê não vai argumentar Porque meu passa se comprova Mesmo assim comprova Nessa cova Meu parceiro Você que não vai tentar Aê Então pega a intercalada Porque você é poeta Com a sua rima calada Aê Você não entende meu parceiro Porque eu vim provando Que eu sou pistaneiro Calada da noite Eu vim improvisar E vai ser na calada da noite Que eu vou te matar Então se liga a correria Que eu vim mandando Mandando só sabedoria É a calada da noite E tu não sabia Hoje eu te mato Vai pra casa É melhor que esperar o dia Aê Porque agora vai até virar Meu mano Porque cê não vai nem tentar Cê vai tentar Esperar a luz da lua Só que cê não é MC Pra sustentar as luzes que vem da rua Vamo descobrir agora Vem geral rapaziada Com todo respeito Vem geral 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 Johnny não é ninguém Você falou no improvisado Johnny não é ninguém Esse ninguém Que vai pro nacional Representa seu estado Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Eu já falo pra tu Você falou pra caraca Mas meu mano Pra mim Você é um talepu Você falou 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 Me fala com essa tua fala toda Aonde foi que tu chegou Aqui Aqui Você chegou aqui E hoje tudo acaba aqui Eu sou MC Johnny Por cor de brincadeira Eu já desci O dia amanhecer Já você tá ferrado Nem isso amanhecer vai vir Se eu falei que o Johnny Eu já tá calado Se eu sou MC Johnny Meu mano Te mata Tudo improvisado Tô vendo como que eu sou MC Johnny Falou que eu calado Negado freestyle Vai vendo que eu Vai ficar falado Porque eu rimo a tem braille É um bagulho complicado Meu mano Esse que é o proceder Eu posso rimar calado Fazendo um gesto Que até se eu ganho de você É isso aí rapaziada A galeria do terceiro Vamos dar por favor É amanhã Por favor Olha a chuva Olha a chuva Meu mano Johnny Meu mano sepante Vamos decidir aqui Só quem gostou do meu mano Johnny Faz barulho e bota fogo É isso aí Só quem gostou do meu mano Sepante Faz barulho e bota fogo Johnny na plateia Jurados Johnny sem terceiro Então é isso aí Terceiro sim 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 Não sim 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 Desculpa 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 falha minha Para o imp aí Começa Playj 45 segundos sepante Tem que ver Terceiro round Faz barulho é E aí E aí Você é boa também Eu tô lembrando a letra dessa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh 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 Então vou dar meu voto, vai ser um pouco diferente da batalha do Choice com o Vidal, porque eu achei que esse terceiro round acabou não sendo muito valorizado, vou analisar ele, mas a batalha completa, porque são dois minutos, mas a galera tá fazendo muito barulho, depois de cada rima, acho que a galera também tem que ter um equilíbrio entre o barulho e ouvir, porque a gente tá aqui na rua, e são dois minutos, sacou? Então acabou que o terceiro round só tiveram duas rimas, porque os caras querem ser escutados, aí eles esperam a plateia parar de gritar pra poder rimar, então acabou que o terceiro round teve a rima do 8x8, mas duas ou três rimas, foi muito curto, achei a batalha toda muito boa, talvez você ponte um pouco melhor do terceiro round, só que na batalha toda, no contexto todo, achei o Johnny melhor, achei a resposta do Johnny, achei a resposta do Johnny, é isso aí, mano. Achei a resposta do Johnny no último round, antes de ir pro terceiro, o melhor round da batalha, achei que ele variou nos flows, o primeiro voto eu dei pro Cepante, achei que o Johnny tinha perdido no primeiro round, ele fez uma rima mais pausada, esperando a batida, por isso eu dei o voto pro Cepante, mas depois pra mim ele mostrou uma habilidade, fez a rima flipadona no trap, sacou? Mostrou que era um MC mais, mais amplo, porque o Cepante só ficou em um flow, a batalha ficou muito equilibrada, eu tive que escolher um quesito, achei que o Johnny foi melhor nesse último round, e achei que ele foi um MC mais flexível nas batidas, é esse o meu voto. Então rapaziada, o lance é o seguinte, eu tô analisando o terceiro round, eu acho que o primeiro e o segundo round, acho que foi justo os dois resultados, a minha opinião pessoal, certo? Por isso que eles chegaram até aqui. Eu tô analisando o terceiro round, o terceiro round foi bem equilibrado em termos de rimas, só que tem uma coisa, a gente que tá aqui, não tá analisando apenas as rimas, a rima é a mais importante, mas a gente tá analisando aqui, a combatividade, a criatividade nas rimas, a diversidade no flow, tá ligado rapaziada? Então nesse sentido, no conjunto todo da obra, tá? É, batalha foda, e tipo assim, queria até pedir uma salva de palmas pra eles e todos os MCs que passaram aqui, certo? Porque na moral, na moral, na moral, na moral mesmo, foda, foda, foda os MCs que passaram aqui, batalha linda, tá valendo a pena, tá ligado? Sair de casa, enfrentar a chuva, curtir de um montão aqui, certo? Mas, no conjunto da obra, na minha opinião, com todos os critérios que eu falei pro qual eu tô analisando, eu fico com o Johnny. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, agridossunderlineindie, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!